Ai, Pai Nosso... Salve, meus cria! Caralho, viado, seu chapado, mano. Nem vi o mapa. Não, hein, mano. É essa hora, essa chapada, velho. Caralho. Seis horas da manhã. Ai, Deus, olha o cara que anotinho. B, B chegando na boca da B. É o Sprit. Já o nativado. Pera da gente, velho. Ai, garagem, ó. Ainda ficou lurkeando, velho. B voltou. Um cara ainda, né? Caralho, agora eu percebi que eu tinha aqui. Sarral, viado. Caralho, eu tô chapado. Essa voz apareceu com alguém, velho. É, eu tô boco, mano. Cypher entrando B. Minha câmera foi destruída. Tá meado, Daniel. Metão, 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 metão. Mais um, acho que ele morre. Mano, tá com um de vida esse Cypher aqui. Último jogador. Só dei 30 nele. Cypher tá janela aqui na B. Suba, suba o ninho, suba o ninho. Toma o HS, toma o HS. Ele tá L, né? L sozinho, não L. Aí, ele destruiu o seu Spot. 145. Meu Deus do céu. Pare de B. Spot vindo. Spot, aleluia. Destruiu um fio, não entrou, não entrou. Meio, 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 fã. Ah, primeira do dia, mano. Fica arredando. Eu acho que eu subi, eu vou aí, mano. É, cuidado do ninho, eu sou. Eu avanço aqui, eu avanço aqui. Viu a porta? É você ou foi eles? Eles, eles, eles. Cheguei a porta. Vamos lá, nossa, baixa. Dois, meio, dois, meio. Boa. Tem ninguém, garaja, agora. Cuidado. Tá tão meio, mas vai ser A. Hora de eu avancei, guys. Updraft meio, acho que eu tô bem. Restam 30 segundos. Sim, sim, sim. Em cima, é gravado em você, Tisha. É em cima. Pula, 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 pula. Pula, garota. Pô, quando você tá morto, a smoke dela, que você faz, é de onde tá seu corpo, né? Que funciona. É, dano tá meu corpo. É o que eu fiz dela. Se você morrer num lugar muito extremo do mapa, você não consegue smokear, tipo, do outro lado. Ah, subiu o ninho, subiu o ninho, subiu o ninho. Ele não sabe que eu vi, subiu o ninho, subiu o ninho, Sofa. Inga. Alguém deu dano no topo? É verdade. Claro, tô de choque. Cortando a visão. De um all-way. Ele quebrou, não quebrou, não quebrou. Tá na esquerda. Quebrei. Tá pro bomb, ele tá no bomb, guys. Essa all-way, ele tá no bomb. Esquerda, 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 esquerda. Corta as janelas! Que isso? Ai, valeu! Meu Deus, valeu, velho. Mano, como é que a gente chegou a janela tão rápido, velho? Cuidado! Morreu. Boa, velho. Tem mais um perto, tá? Mais um perto do dedê. Ninho, ninho, Sofa. Ele me viu aqui. Deixa eu abrir o spot. De 50 anos, Sofa. Estamos aqui. A venenosa já era! D, 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 D. Ó, o Cypher rodando. Pra bebo, pra bebo. Peguei o Cypher aqui, hein? Alguém quer a Bulldog? Eu tô com 10 de vida. Fui tagado. Eu quero, eu quero, eu quero, vem. Ele tá de marcha, velho. Não bota... Só os dois meios. Os dois meios. Um de marcha, um de outlaw, velho. Boa, tá de outlaw no meio aí. Agora eu tô indo do L. Recarregando. Olha a fumacinha. Olha a fumacinha. Boca essa! Boca essa! Inimigo no B! Gosto de curar não, Globo? Desgraça. Ah, mas... Esqueci, cara. Chamado, porra. 100zinha ainda. O maluco tá no RDO, velho. Deixa o cara. 80 só. Cepa. Quer que eu faça o padrão meio aqui, ou vou com vocês? Vou abrir janela insta aqui, velho. Pode fazer work se quiser. Mano, eu vou pegar esse cara avançando no A aqui, velho. Não sei da Jett. De 12, de 12! Ah, mano, retardado. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Manta pra janela. Manta pra trás. Fica aqui linda. Por aqui, por aqui. Tá, tá. Comeu, comeu costa isso aqui mesmo. Inimigo no B. Boa! Um! Jogador! Os cara abriram junto, velho. Pega aí, eu vou fazer o padrão B lá. Ajuda o Silence aí a pegar Orb. Marca alguém no Metal também. Tô com as costas de mim. Como é que vocês botam daqui, senhor? Sem dano errado. Fizou um padrão sem barulho. Diferente. Na mira. Tá ok. Um. Um. Ok, eu já rodei. Ninguém bem, ninguém bem. Abriu o Metal, sai e feriu o Sova. Cara, eu vou valorizar que eu tenho útil, velho. Ah, eu tô com uma câmera aqui. Ele vai botar meu corpo, tá? Vou pegar a info. Tá. Tem um fio aqui, ó. Tem um fio de kill aqui, mano. Arrime, vai. Sei exatamente onde você está. Vem carregando! Ó, base. Jogador. 120 na reina. Você senta no Cypher. É teu. Aí sim, moleque. Mano, a gente rolou muito tempo, mano. Que isso. Mano, vamo ver no contato aqui. Sobe o garagem no contato. Alguém vai errar, a gente vai matar o primeiro e a gente explode. Verão, desculpa. Ah, falei merda. Cara, eu vou pegar hoje. Eu vou entrar com você, mano. Alguém vai fazer merda e vai errar deles, gente. Eu quero estar pronta já. Vou subir, quase, 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 quase. Já te corta, já te corta, já te corta, já te corta. O Cypher tá aqui, o Cypher tá aqui. Ela tá na esquerda, ela tá na esquerda. Peguei. Confio aqui, Jett. Não existe fuga! Voltei! Parece que eu nem fui. Mano, dois aqui, dois. Escada, escada, Viper, escada. Dê, 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 dê. Boa. Escada, escada, não é? É, escada, escada, escada. Escada última. Que horas vem a Clove? Ela já veio, pô. Ele vai estar de Judge, mano. Vai estar de Judge. Acho que o ideal é a gente fazer Spirit aqui, ó. Meio B, se quiser. Bom também pra mim. Aí, o Pumba, se passa, você faz uma smoke, tipo, aqui e aqui a gente come base, tá ligado? A gente come aqui, hein? Não consigo mais empurrar. A gente come aqui, ó. Paredão e base. Ficou, ficou. Nossa. Chirou minha vida inteira, né? É, vou voltar pro B que eu tô com nível. Tá jogando vocês dois. Ah, ela tá avançada aí. Forte, Spike. Morreu. Spike no chão, meio. Um jogador vivo. Eu sabia que ele tava de doze. Inimigo abatido. Pegou minha vana. Três. Vem smoke pra smocar ela. Calma, 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 calma. Cinco segundos. Pegar, pegar a orb e o Silence, tem ult. Tudo o Silence ia jogar de ult ali. A gente ganha. Avançou o DD, avançou o DD. Escutei bastante, bastante. Coisa aí. Coisa aí. Cuidado pra trás. Cuidado o L. Cagou. Cara, não tem ninguém A, tá? Quase certeza que é só a Viper pra trás, assim. É, escada. Spike no chão, A. O estado da base atacante. O último jogador vivo. Tá pegando o Page. Ah, mano. A Page, ela tá sensacional, tá ligado? Vamos jogar pro meio, guys. Deixa o Tisha pra ver lá. Tá, cuidado com o Avançoar, hein, mano. Esse bota é de memória. Marco o Avançoar, mano. Fazer um smoke pro cara comer porta, mano. Já o Lativada. Avançoa mesmo. Acho que avançou, é. Ele... Não, avançou não. Ele entrou agora. Tinha B. Tem pra B. Tinha dois pra B. Acho que a Jett tá pra B aqui. Inimigo no B. Meta, aumenta. Vários inimigos na... D1. Aí está a士. E aí está a vaisper. Você vai de mim. Vamos ver. Mais um é, mais um é. Base, base. Tem 31 nele. Boa. Cuidado, alagando. Veio, meio. Veio, piradeira. Boa. Valeu, rapaziada. Eu sou seu fã, mano. Valeu, meus filhos. Você não foi, Tisha? Tá um silent, descala louca. Agora aí, para encaixar 21 só, meu Deus 21 é pouco